A polícia do Ceará indiciou dois engenheiros e um pedreiro pelo desabamento do edifício Andréa em outubro do ano passado. Nove pessoas morreram. O inquérito foi aberto um dia depois da tragédia em 16 de outubro do ano passado. Tem cinco volumes e 800 páginas. Mais de 40 pessoas foram ouvidas pelo delegado José Munguba Neto, entre sobreviventes e testemunhas. O inquérito traz o laudo da perícia, que aponta cinco motivos que contribuíram para o colapso da estrutura. Falha da empresa responsável pela reforma e dos seus profissionais. Técnica equivocada durante a obra, o que prejudicou a estabilidade da estrutura. Ausência de relatório de reforma e de escoramento das estruturas dos pilares. Acréscimo de carga sobre o pavimento da cobertura, que foi erguida após a construção da edificação e falta de manutenção adequada. Houve uma negligência por parte dos engenheiros e por parte do pedreiro ao quebrarem aquelas colunas para que fosse colocado material novo, de concreto. No entanto, não botaram as colunas enquanto aquele material era substituído. E eram quatro, cinco ou seis colunas próximas das outras, no mesmo local e ao mesmo tempo. Os engenheiros responsáveis pela obra e o pedreiro que executava o serviço foram indiciados. O delegado considerou que eles foram negligentes, mas decidiu não pedir a prisão deles. Se a justiça aceitar a denúncia, eles podem pegar até cinco anos de prisão. Os três estavam no edifício Andréia no momento do desabamento, em 15 de outubro do ano passado, e sobreviveram. Momentos antes da estrutura desabar, o pedreiro arrancava partes das pilastras de sustentação, sob a supervisão dos dois engenheiros. A mulher, que também aparece na imagem, é a síndica do prédio. Ela foi a última vítima localizada sem vida. Nove pessoas morreram e sete ficaram feridas. Procurado, o advogado dos indiciados preferiu não se manifestar. O terreno do edifício Andréia vai ser desapropriado pela prefeitura e será sede de uma unidade do Corpo de Bombeiros.